Boa tarde gurizada, quem fala Luxo Ares, Luxo Ares na área, estou eu aqui, eu e a minha ruiva, hoje temos novidade, hoje chegou o meu tão esperado Quick Shifter, então vamos começar o processo de instalação do Quick Shifter, a moto já está parcialmente desmontada, agora vamos partir para desmontagem de tanque e a parte do filtro de ar para começar as conexões, e aí eu vou tentar ir mostrando direitinho para vocês todo esse processo, falou? Valeu gurizada! Então, aqui está o Quick Shifter, um é a parte eletrônica que vai nos cilindros e a outra parte do sensor que vai no pedal de câmbio. Ferramentas a mão e vamos começar a brincadeira. Então, já estamos sem a tanque, sem a caixa de ar, estão os dois ali bonitinho, tudo limpinho na moto, ótimo! Estou gostando de ver que está tudo bem limpinho, beleza! Então pessoal, terminamos a instalação do Quick Shifter, aqui está ele, sensor, fizemos, passamos o cabeamento dele, vem aqui por trás da mangueira, sobe e vem todo ele aqui para frente da caixa de ar da moto. aqui está o sensor, o eletrônico do sensor da troca de marcha e o sensor do do Quick Shifter, onde tem o Bluetooth, que vocês fazem a configuração dele. Beleza? Beleza? Agora eu vou fazer a configuração, vou fazer três configurações e vou ir testando elas para ver como fica cada uma delas, falou? Bom galerinha, então esse aqui é o software do Quick Shifter Easy da Realtec, aqui podem ser feitas todas as configurações do Quick Shifter, certo? Aqui é a tela onde a gente faz as configurações, aquela mensagem apareceu porque a moto está desligada, aqui é a tela onde mostra as configurações que foram feitas. Então eu no caso, eu fiz três configurações, modo um, dois e três, por enquanto eu só testei o modo um, vou sair daqui a pouco de testar os três modos para mostrar a vocês. Então, configuração de RPM, RPM inicial, a partir dessa quantidade de RPM a gente pode começar a utilizar o Quick Shifter e a última faixa de RPM para acionamento do Quick Shifter. No caso, ali ele está marcando já o modo três, que eu configurei ontem. sensibilidade do sensor, então em 70%, que é o ajuste da sensibilidade do pedal de câmbio. Pode alterar isso conforme a sensibilidade do pedal de cada moto. o tempo de corte, eu estava, o modo um, se eu não me engano, eu usei em 85%, 85 milissegundos, e a troca de marcha ficou muito suave, muito boa mesmo. Mas eu quero experimentar alguns outros modos, então vamos ver o que cada um traz. Nessa faixa Expert eu configurei o modo dois, então ele vem por faixa de RPM, estipulando os cortes em milissegundos para a troca de marcha. Então vai de 3.500 até 13.000 no caso, que era a configuração que eu tinha feito. Certo? Idioma, e... Salvado aí, qualquer alteração que tu fizeres na configuração do Quick Shifter, tu pode ir ali e gravar a nova configuração. Certo? Então só para mostrar para vocês, ó. Abrir o modo um. O modo um ele está de 6.000 RPM a 12.500. O sensor eu não alterei. Tempo de corte 80 milissegundos, tá? Não era 85. E o modo dois, ele está de 13.500 a 13.500. A sensibilidade do sensor daí, ele está no... Sensibilidade não, desculpa. Os tempos de corte aqui, ele está no Expert. Tá? Eu fiz a configuração para o Expert nesse. Ok? Beleza, então. Vamos colocar uma roupa para sair da moto. E vamos fazer alguns testes. Falou? Até mais, Godzada. Até mais, Godzada.